Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer pra vocês aí um joguinho. É uma demo que eu baixei na Steam aqui. Eu achei bem interessante. Tá? Que ele se chama... É isso que você tá vendo aí na tela aí, ó. Ship, a Short Adventure. Tá? É um jogo bem simples, como eu falei pra vocês. Tá na versão demo ainda. Não sei se eles vão acrescentar mais coisas. Lógico que vão acrescentar mais, né? Mais fases, mais... Mais coisas no jogo. Mas aqui, aparentemente, a gente só tem aqui... Algumas opções. Tela cheia. Pixel Perfect. Música. Sons. E a gente vai... Experimentar o game. Vamos lá. Eu gostei do joguinho. Joguei aqui. Joguei a demo. Joguei até o final da demo. E resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Do Gameplay. Eu achei bem interessante o jogo. Tem uma atmosfera um pouco sombria. Mais ou menos assim como se fosse... Podemos dizer... Não chega tanto, assim, mas como limbo, assim. Ou inside, né? Quer dizer, não chega a ser tanto, tão sombrio, assim, também, mas... Dá pra lembrar um pouco. Aparentemente, uma ovelhinha, né? Personagem. Naquele estilão pixel art. Quem gosta desse tipo de jogo é um prato cheio. Só que a demo é bem curtinha. Se eu não me engano, tem um episódio só, que é esse aqui, né? Que a gente... Que a gente vai jogar. Eu não sei se tem alguma coisa aqui pra baixo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu cair aqui pra ver se tem alguma coisa. Porque, às vezes, ele é cheio de... Ah, não. Aqui morre mesmo. Eu achei que tinha alguma coisa ali. Apesar de eu ter jogado a demos... Esqueci algumas coisas. Já esqueci algumas coisas, né? Visual achei bem interessante, bem bonito. Uma música meio melancólica ali, meio triste. Dá pra acalmar os nervos. Caímos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Bom, ali a gente não vai alcançar a pula lá. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eita. Olha só, coisa interessante. Quando eu tava jogando a primeira vez, eu já não tinha encontrado isso aqui. Infelizmente, ele ainda não tem suporte ao controle. Eu tentei aqui... Eita. Eu tentei aqui conectar o meu controle, mas ele não aceitou. Então, eu tô jogando pelo teclado, tá? É um jogo de PC, né? Imagino que seja por estar aí na versão... Bem inicial ainda, tá? Olha, ele lembra bem limbo mesmo, viu? Eu jogando assim... Só que lógico que ele tem uma atmosfera, digamos que ela tem uma atmosfera mais sombria que... Ah, eu não queria, cara. Eu queria descer ali. Eita, nóis. Quando eu tava jogando, eu imaginei que ali tinha alguma coisa ali. Pior que agora não tem como morrer aqui pra eu voltar. Tá? Tchau. Irrota. Pior queor queorla tá jogando agora é a liga do que eu dei. Eita, eu vou pegar ali. Nãoえ, não é também. Aqui é o transporte. Ah, aquela parte que a gente viu é essa parte aqui Deixa eu ver se consigo subir aqui Não Aí o nosso primeiro inimigo Não sei se esse aqui é o chefe É Então aqui eu descobri como passar ele Descobri como passar ele, você tem que fazer ele bater a cabeça na parede Demorou um pouquinho para eu descobrir que tem que fazer isso Esse aqui é mais Pronto E agora você é agraciado com um pulo duplo aqui Você ganha um especial aqui, um pulo duplo Depois que você passa ele Infelizmente também já chegamos ao fim da demo Ela é bem, essa demo é bem curtinha Ah, não tem como dar o Enganar ele ali não E assim chegamos ao fim da demo Até fiquei um pouco desenhemado porque eu estava curtindo até jogar E tão curtinha desse jeito Obrigado por jogar E é isso aí Você pode dar suporte no game Adicionando aos favoritos E seguindo o chip A short adventure na Steam E na ITEO Bem interessante, gostei Gostei desse joguinho aqui E agora aqui ele começa de novo É isso aí pessoal Espero que tenha gostado do vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau